Quando eu estou calada, estou lembrando de você Quando eu fico assim parada, estou pensando em você Quando eu fico mais juntando, eu só sonho com você E quando a gente ama, não consegue esquecer De repente eu me pergunto se você é uma ilusão Foi apenas um encontro e eu te dei, meu coração O que foi que aconteceu pra que eu te amasse assim? Seja lá o que for, ficou dentro de mim Outra vez, eu queria tanto tudo isso Outra vez, porque eu ando com saudade do que a gente fez Uma vez é porque eu quero muito mais É você, descobri que a vida só tem graça Com você, quantas coisas tem que ser o meu Explicação, o amor é a invenção do coração Quando eu estou calada, estou lembrando de você Quando eu fico assim parada, estou pensando em você Eu fico mais juntando, eu só sonho com você E quando a gente ama, não consegue esquecer De repente eu me pergunto se você foi ilusão Foi apenas um encontro e eu te dei, meu coração O que foi que aconteceu pra que eu te amasse assim? Seja lá o que for, ficou dentro de mim Outra vez, eu queria tanto tudo isso Outra vez, porque eu ando com saudade do que a gente fez Outra vez, uma vez é porque eu quero muito mais Outra vez, uma vez é porque eu quero muito mais Outra vez, eu descobri que a vida só tem graça Com você, quantas coisas tem que ser o meu Explicação, o amor é a invenção do coração Outra vez, uma vez é porque eu quero muito mais Outra vez, porque eu ando com saudade do que a gente fez Uma vez é porque eu quero muito mais Eu e você, eu descobri que a vida só tem graça A cantora e a professora Mara com esta música Essa música foi feita pra quem?